O fim de semana em Teoflotone foi marcado pela distribuição de cestas básicas e donativos para famílias prejudicadas pelos temporais. É o programa Mesa Brasil. A iniciativa também contemplou pessoas em situação de vulnerabilidade social. Moradores de seis bairros de Teoflotone foram recebidos com uma mesa de café da manhã. Em seguida, foram ao pátio da igreja para receber cestas básicas e outros donativos. O Padre Honório agradeceu as doações. Segundo ele, as comunidades passam por dificuldades depois de mais uma tempestade registrada na cidade. Muitas casas tiveram os seus prejuízos. O ano passado, com excesso de chuva também, nós tivemos muitas famílias. E com essa questão das famílias de baixa renda, uma cesta básica sempre é a presença de uma mão humana que tem compaixão, que coloca na mesa das famílias um pouco mais de dignidade. Então, essas 250 cestas serão 250 famílias aqui da nossa região, que amanhã poderão acordar com o coração aliviado. O religioso esclarece que as escolhas das famílias beneficiadas foram definidas pela Pastoral da Criança. A Pastoral da Criança é uma pastoral muito ativa aqui na nossa paróquia. É uma pastoral que chega onde a gente não consegue chegar, também o Sindicomércio e com a Mesa Brasil. Então, é essa união de entidades que está fazendo acontecer esse programa agora na paróquia São Francisco de Assis. Mas também está acontecendo em outras regiões. A Patrícia tem seis filhos. A diarista e o marido pedreiro estão desempregados. A cesta básica que ganhou vai aliviar as despesas mensais. Chegou uma hora muito boa. Estou muito feliz, muito contente por ter recebido. Agradeço a população e os doadores que doam. Nesse momento, para mim, faz toda a diferença a cesta básica. O programa Mesa Brasil é uma iniciativa da Federação do Comércio de Minas Gerais, a Fé Comércio, que em parceria com o Sindicato Comércio Varejista de Teoflotone, já destinou cerca de 70 toneladas de alimentos para as famílias necessitadas na cidade. Leonardo explica que pediu ajuda a Fé Comércio para auxiliar as famílias que foram vítimas das chuvas em Teoflotone e também outras em situação de vulnerabilidade. Então, nós estamos entregando aqui em Teoflotone 500 cestas básicas, 600 peças de enxovais para todas as famílias que estão passando por dificuldade. Nós sabemos que não dá para atender a todos. O programa Mesa Brasil só faz a entrega através de entidades. Está entregando aqui pela Pastoral da Criança, que tem mil famílias cadastradas aqui em região. Essas entregas são para Teoflotone. E vamos ter aqui ainda o Galpão do Mesa Brasil inaugurando no começo do ano. Então, isso irá aumentar muito aqui em toda a região.